Olá, meus amores do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao canal, para você que não é inscrito, se inscrevam aí, deixando super like, curtindo, comentando, compartilhando os vídeos e também não se esquecendo de ativar o sininho de notificações logo aqui acima do seu vídeo para que o YouTube esteja aí te notificando todas as vezes que eu postar algo novo aqui nesse canal. Gente, olha só, não reparem os meus cabelos, tá? Amanhã eu vou sim fazer um retoque nessas raízes, mas por hoje vamos dar a fofoca, o bafão, a quentinha do dia. Gente, olha só, mais uma vez eu vou ter que falar dela, porque essa mulher, gente, ela passa aí na fila da vergonha, ela passa 50 vezes na fila da vergonha, 50 vezes na fila do mico, 50 vezes na fila do bafão, tá? O que eu tô falando dela? Dela que tem um cagadouro de ouro, dela que tem um biplex, um triplex, dela que é quase dona da fazenda, é o amor, dela que é a rainha da lacriação aí, com a nossa queridíssima Zilu, Graciele Laceda. Gente, Graciele Laceda vem nas minhas sociais aí fazendo uma revelação bombástica, jogando sim a farofa no ventilador, dizendo que sim, Zezé de Camargo usufrui sim das suas partes traseiras. O que vocês acham de tudo isso? Gente, não sou eu que estou mentindo, não sou eu que estou inventando, ela própria falou. Deem uma olhada no vídeo aí, da Graciele Laceda contando as intimidades dela nas suas redes sociais, deixem a sua opinião, curtam o vídeo, compartilhem aí, gente, não se esqueçam mais uma vez de comentarem e também de ativar o sininho de notificação. Fiquem aí com essa declaração bombástica de Graciele Lacerda de que Zé Botinha sim, Zé Botinha usufrui sim das minhas partes baixas traseiras. Beijos, beijos, daqui a pouco eu volto com muito mais pra você aqui no mundo das celebridades, gente. Olha quem usufrui do meu bumbum lisinho. É ele, por isso que eu o cuido. Cheirosinho. É.